Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que hoje mais uma vez estão aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é misture tapioca com banana e um ovo e não vai mais querer pão. Faça essa receitinha de frigideira sem trigo, sem leite de vaca, sem leite de coco, sem nenhum leite. É uma receitinha mais saudável, vai deixar você bem saciado. É uma excelente opção para o café da manhã, o café da tarde, o café da noite. O lanche é uma receitinha bem rapidinha, não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal. A gente vai compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida e econômica e muito... Saborosa! Vamos começar, né, Sarinha? Sim! Nessa receitinha a gente vai precisar de quê, Sarinha? De apenas um ovo, cinco colheres de tapioca, duas bananas bem madurinhas, duas colheres de maisena, duas colheres de açúcar. Apenas isso, não é isso, mãe? Isso mesmo! Então vamos começar essa delícia de receita. E vamos lá! Então, pessoal, começando essa receitinha, a gente pegou um prato, aqui a gente já tirou a casca da banana. A banana está bem madurinha, a gente agora vai amassar essa banana bem amassadinha. Não jogue suas bananas madurinhas fora, faça a receitinha com poucos ingredientes. Vai deixar bem saciado. Quem quiser fazer sem o açúcar, só com o doce da banana, também dá super certo. Acho que a gente vai usar só uma de açúcar, né, mamãe? Porque a banana está bem madurinha, e ela já vai... Quanto mais madurinha a banana que você for usar estiver, mais doce vai deixar a receitinha. A gente já amassou uma banana, pessoal, como vocês estão vendo aqui, a gente está pegando a outra banana, que está bem madurinha. Vou tirar essa casca da banana e vou fazer o mesmo processo. Tirar essa partezinha aqui, e aqui a gente vai amassar. A gente vai amassando com o garfo, que bem rapidinho já fica tudo bem amassadinho. A gente amassou a banana, agora o que a gente vai fazer? A gente vai reservar essa banana, vou deixar ela reservada, porque agora a gente vai para a segunda etapa dessa receitinha. A gente pegou uma vasilha e aqui a gente vai colocar o quê? Vamos quebrar apenas um ovo. Pegar o fuê e aqui a gente vai bater esse ovo, tá, pessoal? Bem macio, hein? Como vocês estão vendo. Quando a gente estiver nessa consistência, a gente agora vai colocar o quê, Sarinha? As cinco colheres de tapioca. Vai colocando e já vai misturando, até desmanchar esses gruminhos. Colocar todo o restante, misturar. Agora a gente vai colocar... As duas colheres de maizena. Agora as duas colheres de açúcar. Vai ser duas? É, a gente já tinha um dito doce. Quem quiser colocar só uma, ou ficar só com o doce da banana. Aí você faz isso, pessoal. Você vai misturando com o fuê, até desmanchar esses gruminhos, que ficam bem rapidinho. Ela vai ficar nessa consistência. Agora a gente vai colocar a banana, que a gente tinha deixado reservada no início do vídeo. Vamos colocar aqui dentro. E vamos misturar mais um pouco. Agora eu vou pegar aqui a frigideira e já já a gente volta. A gente já misturou todos os ingredientes. Agora a gente vai colocar... Uns 20 ml de água. Misturar mais um pouco. Agora eu vou pegar aqui a frigideira, pessoal. Você unta com o que preferir, com manteiga margarina. Da sua preferência eu vou pegar aqui a minha e já já a gente volta. Pessoal, a gente pegou a frigideira, já está untada. Agora aqui a gente pegou uma concha, que está receitinha. A gente vai colocar umas duas conchas na frigideira. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai levar para a boca do fogão. Vou tampar, vou deixar o fogo bem baixinho. E já já a gente volta mostrando como está ficando essa delícia de receita. Então até já, pessoal. Então, pessoal, voltando já ficou pronto. O que foi que eu fiz? Eu deixei o fogo bem baixinho e tampei. Olha como ficou, pessoal. Fica pronto de dois a três minutinhos. Aí você pega uma espátula e vira de um lado para o outro. Quando você ver que já está bem consistente. Eu acabei de fazer todas. Rendeu essa quantidade que vocês estão vendo, tá, pessoal? Aqui a gente enrolou elas, como vocês estão vendo. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai levar para a bancada. Colocar todas no prato para mostrar o resultado final para todos vocês. Então, vamos lá? Então, pessoal. Voltando, a gente acabou de colocar aqui na bancada. Colocamos todos no prato. Olha a quantidade que rendeu o pessoal. E aí, estão servidos. Agora a gente vai tirar um pedaço para mostrar para vocês. Enquanto eu corto aqui, eu queria pedir o que, Sarinha. Para você não esquecer de deixar o seu like. Se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. Ativar o sininho para receber as notificações. Compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais. E deixar um comentário do que você achou. Olha que delícia, que lindo que ficou. A gente enrolou elas e enrolou desse jeitinho que vocês estão vendo. Ah, agora chegou o melhor momento que a minha mãe vai provar um pedaço e dizer o que ela achou. E aí, pessoal? Estão servidos com um cafezinho quente. É tudo de bom. Pessoal, está uma delícia. Gostei bem o sabor da banana. Eu gostei muito. Eu espero que vocês tenham gostado. Faça com poucos ingredientes e pronto em poucos minutinhos. Então é isso. Muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde vai chegando esse vídeo que o senhor vem a colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.